Olá, Cristalpones! Aqui é a Laura Melia Pelial e aproveitando o hype das novas bonecas de Equestria Girls 10G5 anunciadas pela Hasbro, sim, eu sei da existência dessas bonecas, só isso mesmo. Bom, essas bonecas ainda são protótipos, ou seja, não sabemos se elas vão ser lançadas do mesmo jeito que está na foto, talvez elas mudem bastante antes do lançamento, mas os produtos que vamos ver nesse vídeo foram lançados do jeito mais horroroso possível. E caso eu não tenha mencionado, o nosso vídeo de hoje é sobre coisas feias, sim, bem mais feias do que aquele seu colega de classe catingudo ou daquela vez que você pegou o docinho escondido antes do parabéns. Vamos ver coisas mais feias do que isso, que são produtos fakes de Equestria Girls. Começando pela Applejack, que se eu não me engano esse produto é oficial do McDonald's, que se eu não me engano não chegou aqui no Brasil, graças ao meu bom Deus. Porque ela tá com uma pose mó tipo, saiam da frente, meu vídeo no TikTok bateu 100k. Por falar nisso, muito obrigada, tá gente? Também não podemos esquecer das Equestrias muito confusas, pois elas estão ergando as mãos pra cumprimentar pessoas que não existem. E agora temos quatro da mesma coleção. Bom, primeiro temos a Rapunzel do Paraguai e uma Pony com o rabo cortado. A Harriet que quebrou o pé, que mandou ir desfilando pra comprar pão na padaria da esquina em Harriet. E a Bloom das Winx, porque isso a Rebel Dash não parece. Esse kit tá ao máximo. Assim, as outras estão muito esquisitas, mas não estão tão ruins quanto essa, Rebel Dash. Eu tenho certeza que ela escutou alguém contando fofoca, sei lá, lá de Bangladesh. É, meu jovem. Nós da comunidade de Maria Fifi, temos o ouvido bom, hein? Outro dia mesmo, do meu quarto eu consegui escutar os caras fofocando em alemão. Agora vamos brincar de adivinhar. Eu vou mostrar apenas a embalagem do produto. E você tem que adivinhar do que se trata o tal produto. Ó, tá aqui, tem uma Fluttershy, esse bicho que deve ser de alguma outra franquia que eu não conheço. E aqui tá escrito Betsy. Então, no que você acha que é esse brinquedo? Você falou a Questeria Girls? Bom, então você está erradíssimo. É um brinquedo fácil da Monster High. Que por algum motivo eles não têm pés e tem uma toalhante olhando o casalzinho feliz da vida ali atrás. Agora estamos em uma categoria complicada. Um mundo submerso. Quanto mais você pesquisa ou explora por esse tipo de conteúdo, você está propenso a achar coisas muito bizarras que vão te causar sérios traumas. Você acha que eu tô falando daqueles vídeos bizarros do YouTube Kids? Passou longe, meu amigo. Eu tô falando das pelúcias fakes de Equestria Girls. Sério, eu cliquei em uma imagem desta porcaria e apareceu várias. Começando pela Trixie, que algo me diz que ela andou mexendo com coisas que não são aprovadas pela lei. A Twilight sentadinha, que parece muito a minha consciência às sete da manhã. E não perguntar se eu vou ou não levantar pra editar o vídeo pra postar no meio-dia. Eu nem preciso lhe dizer que ela sempre se decepciona quando eu volto a dormir. Agora uma dica direta pra você, jovem sonhador que quer seguir na carreira de música. Vamos supor que você chegue no seu pai e diga, Papai, por favor, compra um kit de rock pra mim. Eu quero vir a cantora. A primeira coisa que provavelmente ele vai falar vai ser, Filha, larga esse sonho e o bestia vai fazer faculdade de medicina. Mas vamos supor que ele está exausto de te escutar e reclamar o dia inteiro. E compra o bendito kit de rock. E daí você desistir no sonho na hora e vai fazer faculdade de medicina. Pois o que ele traz é isso. O que mais me assusta nem é os olhos vesgos delas. Mas sim o fato de que o cara colocou tons de pele reais nelas. Agora temos este kit aqui. Que o resto tá até que maneirinho. O que me incomoda mesmo é que tem duas heritias. Ah, mas também é. Eu acho que a Rainbow Dash se cansou da vida que ela tinha. Então ela resolveu largar tudo pra poder clonar cartão e roubar a identidade da heritia. É normal. Fiz isso semana passada. Olha só, se você estuda em escola pública e não tem pelo menos um trio de garotas que parece com elas. Cito muito a dizer, mas você não estuda em escola pública. Ou você nem estuda no Brasil, né? Agiu naturalmente, garotas. Não deixa que ninguém suspeite que foi a gente que roubou o vaso sanitário, tá? Se você for preso, a gente não paga fiança não. Porque a gente é pobre. Ai, meu Deus, roubaram o meu cropped. E por último, sério, o melhor eu tive que deixar pro final. Que é esta belíssima coletânea em forma de DVD. O mais estranho é que eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que esse DVD é de um montão de cantor sertanejo. E pior, eles colocaram uma imagem da Pinkie Pie e o Flash. Eles conseguiram concretizar em forma de produto a prova da talericagem da Pinkie Pie. Então, gente, esse foi o nosso vídeo caótico de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então já vai deixando aquele like gostoso pra me ajudar. Também se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você mais gosta, tipo amigos e familiares. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Tchau, até os próximos! Tchau, tchau!